EA perdendo bilhões em ações, Assassin's Creed sem versão pirata, Pikachu Hello Kitty sendo embaixadores do Japão e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Já comentamos que o filhinho do Deus Metal iria narrar o jogo Heavy Metal Machines, lembram? E esse momento finalmente chegou, pois a Hoplon anunciou que a partir de hoje, dia 30, uma atualização gratuita, irá liberar a narração em português de Detonator, humorista Bruno Sutter. No original já tínhamos Larry Huffman, eternizado com uma voz do jogo Rock and Roll Racing, em meados dos anos 90. E agora em português, Detonator foi um personagem muito popular dentro dos quadros de Hermes e Renato, que fez parte da infância e adolescência de bastante gente, e que com certeza vai trazer aquela nostalgia gostosa para quem estiver jogando o game. A Band estava para fazer uma stream ontem, dia 29, com foco no conteúdo de melhoria do Endgame de Destiny 2. Contudo, a empresa optou por discutir em seu blog oficial o seu planejamento sobre o jogo e como pretendem responder às críticas. Seria uma resposta ao recente sistema de progressão modificado, a qual os players perceberam que o processo de escala de experiências estava diminuindo em 50% dos ganhos dos pontos, o que aborreceu muitos fãs. É esperar que arrumem isso de uma forma adequada junto com os fãs. Sabemos que sempre há aquela corrida básica para eliminar as proteções do games que chegam ao PC para serem adquiridos de forma ilegal da maneira mais rápida possível, certo? E parece que nessa corrida, Assassin's Creed Origins está dando uma lavada em seus oponentes. Passou-se mais de um mês após o seu lançamento e ainda não há versões piratas, enquanto Sombras da Guerra e Resident Evil 7 foram craqueados em dias ou mesmo horas. Trata-se de duas proteções, diferente dos softwares únicos usados em outros títulos, utilizando o Denuvo e o VM Project, que assegura que só joga quem tem a licença legítima. É, gente, Assassin's Creed Origins, por enquanto, só original mesmo, galera. Já sabemos que o Japão é uma terra de bizarrices e agora temos uma estranheza novinha para anunciar. Pikachu e Hello Kitty foram indicados como embaixadores de Osaka pelo ministro das Relações Internacionais do Japão temporariamente para a exposição mundial que ocorre a cada cinco anos. O ministro Taro Kono nomeou os personagens como as carinhas da campanha de Osaka para a seleção que sediará a feira que terá como tema projetando sociedades do futuro para nossas vidas. Com certeza é o Japão sendo o Japão e suas bizarrices que nunca nos desapontam. Electronic Arts fechou a Visceral Games recentemente e foi garantido que não havia ligação com a decisão do estúdio em fazer uma aventura single-player linear de Star Wars. Porém, isso parece ser refutável pela declaração do CEO Blake Jorksen. O empresário contradiz o que foi informado a princípio e alega que estruturas lineares dos games estão mortas para os games futuros do estúdio. Segundo Jorksen, o jogo parecia ser muito linear, o que poderia não ser apreciado como foi há cinco ou dez anos atrás, o que dificultou o procedimento com o projeto como estava. Teria sido esta uma oportunidade perdida para um jogo magnífico e single-player? Ou seria um outro erro da EA? A gente fica aí no questionamento e realmente é uma pena ver a Visceral Games indo embora e levando consigo esse projeto do Star Wars. E obviamente, alguém se interpôs sobre a alegação de Blake Jorksen, e este foi ninguém menos que Corey Barlog, diretor de God of War. Barlog publicou em seu perfil no Twitter que a afirmação de Jorksen de que jogos lineares não são apreciados como há cinco ou dez anos atrás é totalmente sem sentido. O diretor do jogo, do Espartano, ainda acrescentou que as pessoas não gostam de jogos ruins e que estão apontando este tipo de game como uma espécie de peso, discordando terminantemente e também afirmando que trata-se apenas da opinião de um fornecedor de histórias lineares. Star Wars já rendeu muitas polêmicas desde antes do seu lançamento e claro, isso trouxe sequelas para o jogo. Após todas as controvérsias, a EA teve uma queda significativa em seu valor de mercado, caindo 8,5% em relação ao mês passado e um total de 3,1 bilhões de dólares que é algo em torno de 10 bilhões de reais por aqui. Vale lembrar que a coisa ainda pode piorar, já que a EA pretende manter as microtransações em seus jogos futuros. E agora, qual será o futuro que aguarda a Electronic Arts? E principalmente a nós, os jogadores consumidores. Isso nem Odin, pai de todos, sabe. Mas e aí, você já sabe que tá pra rolar a Comic Con Experience 2017, certo? Você já comprou seu ingresso? Corre lá enquanto ainda dá tempo pra você aproveitar este evento incrível, ter contato com Astros, produtos virados, cosplayers incríveis e muito mais. A Comic Con vai rolar entre os dias 7 e 10 de dezembro aqui em São Paulo, que já é semana que vem. Então corre que já está acabando os ingressos. Para mais notícias do mundo dos jogos, é só checar o Central Point, o Paro Todo Santo Dia, ao meio-dia e para mais um dos games, é só se inscrever aqui na Central, beleza? Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.